Oi, hoje é a resenha do conto No Moinho, de Eça de Queiroz, do livro Civilização e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio Dia. Maria da Piedade vivia assim desde os 20 anos. Mesmo em solteira, em casa dos pais, a sua existência fora triste. A mãe era uma criatura desagradável e azeda. O pai, que se penhara pelas tavernas e pelas batotas, já velho, sempre bêbado, os dias que aparecia em casa, passava-os à lareira, um silêncio sombrio, cachimbando e escarrando para as cinzas. Todas as semanas desancava a mulher, e quando João Continho pediu Maria em casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem hesitação, quase com reconhecimento, para salvar o casebre da penhora. Não via mais os gritos da mãe, que a faziam tremer, rezar, em cima do seu quarto, onde a chuva entrava pelo telhado. Não amava o marido, de certo. E mesmo na vila, tinha-se lamentado que aquele lindo rosto de Virgem Maria, aquela figura de fada, fosse pertencer ao Joãozinho Continho, que desde a paz fora sempre entrevado. O Continho, por morte do pai, ficará rico. Esse é um trecho, ali do começo, de No Moinho, de Essa de Queiroz, que conta a história, justamente, de Maria da Piedade, que casou, mesmo sem amor, aquelas de fugir da casa dos pais. Os anos foram passando, e esse marido que ela esposou, acabou ficando mais doente do que ele já era lá no começo. E depois que ela teve filhos, os filhos também não saíram sãos. Tinham lá os seus probleminhas e doenças, pequenas coisas, mas que a fazia apenas viver para cuidar dos doentes da casa. Primeiro o marido, depois os filhos. Uma vida sem muitas glórias. E a beleza que ela tinha começou a se esvair. Até um dia, que chegou um primo do marido, que veio à cidade para resolver um problema de herança. Mas, não tendo lá muitos conhecidos por perto, e também o próprio primo incapacitado de sair da rua. Qual foi a solução? A Maria da Piedade teria que acompanhar o primo do marido, para resolver negócios imobiliários. E nessas de ficar andando para lá e para cá, o que vocês acham que aconteceu entre os dois? Bom, não vou confirmar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Preciso confessar para vocês que essa história aqui demorou para dizer a que veio. É sério, nas três primeiras quatro páginas, realmente só havia uma base para a história aqui da protagonista, da Maria da Piedade. Minha avaliação do texto. Preciso confessar para vocês logo de cara que esse texto aqui do Esther de Queiroz demorou para dizer a que veio. Pelo menos nas três primeiras quatro páginas, por exemplo, é só uma base para estruturar o que é essa história dessa protagonista, a Maria da Piedade. Mesmo que forme os seus infortúnios, se ela não vivia bem lá com seus pais, depois ela passou também a não viver bem com seu marido e seus filhos, não dá para dizer que aquilo realmente é uma história. É muito comum isso, você percebe que uma narrativa não está acontecendo ainda um belo de um enredo. E realmente, somente quando aparece essa figura do primo do João Coutinho, aí sim podemos dizer que a história começa. O primo se chama Adrião e ele, olha só que curioso, é um escritor. E aquilo chama muita atenção a Maria da Piedade. Ela fica até um pouco incomodada de receber uma pessoa ilustre ali em sua casa. Isso porque ela é rica, né? Embora ao mesmo tempo também seja uma pessoa simples. E claro, talvez por esse contraste, e aí vamos pegando spoiler, que o Adrião se interessa por ela. Eu não posso dizer o quanto que esse negócio vai para frente, se o Adrião e Maria da Piedade realmente tem alguma coisa mais forte daí. Mas posso dizer que não é o final da história. Outros desdobramentos acontecerão com essa protagonista. E talvez seja depois dessa fase final do texto, que a gente pode dizer que aí sim tudo vai se ajeitando. Porque no final das contas também a presença desse primo, o Adrião, também não é lá o mote central da história. É o estopim. Mas não é exatamente a que veio esse texto do Eça de Queiroz. Então a gente pode dizer que essa história do escritor português passa por três grandes momentos. Uma introdução meio lenta, um miolo interessante, que promete muita coisa. Mas depois acaba não gerando nada de útil. E daí finalmente o desfecho, que é uma bela de uma reviravolta na vida da Maria da Piedade. Uma espécie de compensação pelo que ela não conseguiu. Tanto lá naquela fase inicial, na vida com os pais, e na vida inicial do seu casamento. Dessa transformação com o possível amante. E depois um terceiro momento, que aí a sua vida realmente vai onde devia ter ido o tempo todo. Desde lá o comecinho. A gente pode fazer uma relação com o título aqui dessa história. No Moinho. Na verdade o Moinho entra aqui na história porque é o local onde o Adrião e a Maria da Piedade começam a sentir alguma coisa pelo outro. Parece que é só isso. Na verdade não. A gente pode comparar o Moinho com uma coisa que vai acontecendo por força do tempo. O Moinho é um local de transformação. E realmente é o que acontece com essa protagonista, a Maria da Piedade. Ela se transforma ao longo do tempo. Força do vento? Podemos dizer? Talvez. Ela não queria fazer isso, mas a vida foi levando a isso sim. Na verdade o final dessa história é até triste se você for pensar na situação da Maria da Piedade. Mas também a gente pode perceber que de algum modo há alguma felicidade sim para ela. E também vale comentar que essa história aqui é uma caçoada também ao romantismo. Afinal de contas o Adrião é um escritor de histórias românticas. E o Eça de Quiroz está tirando sim um sarrinho disso. Porque a Maria da Piedade meio que faz florescer a paixão nela para com o Adrião. Principalmente por causa do romantismo que ela lia lá nos romances dele. Ela ficou muito aficionada nas histórias que ele publicava. Ela tentou ler quase todos os livros que ele publicou. Mesmo que ela ficou apaixonada por Tabela. E então lá na terceira parte aqui dessa história, da história dela. Assim ela transformou aquele romantismo no que tinha para poder curtir. E não é lá grande coisa. Não posso dizer. Se você ler o texto você vai entender que realmente as opções dela realmente são desesperadoras mesmo. Enfim, é um texto que vai ganhando corpo à medida que vai passando as etapas diferentes aqui dessa história. E é por isso que para No Moinho de Eça de Quiroz eu atribuo quatro asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha aqui de Civilização e outros contos. Aliás, a próxima resenha é justamente do conto Civilização, que dá nome aqui ao livro. Mas amanhã já tem resenha nova da coleção da Folha em inglês com clássicos da literatura. E dessa vez com a história de Edith Wharton, titulada Os Outros Dois. Vamos ver do que se trata essa história aqui. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio Dia. Enquanto a próxima resenha não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras também do projeto. E até mais.